Olá! Na aula de hoje vamos encerrar o saque e com ele nós vamos estudar o plano de amortização com carência e capitalização de juros. É bem simples, parecido com os outros dois, só que em vez de estar pagando os juros na carência, os juros vão sendo capitalizados. É bem simples. Agora vamos fazer um saque com prazo de carência, só que com juros capitalizados. Então, durante a carência não se pagam os juros, vai incorporando ao saldo. Então vamos lá, exemplo. No final, um financiamento de 2 mil, vai ser financiar 2 mil, taxa de 3% durante 8 meses e com período de carência de 3 meses. Beleza. Então aqui nada, correto. Calculo 3% em cima de 2 mil, que vai dar 60. Só que não pago, né? Não amortizei nada, aumentou minha dívida. Agora eu tenho 2 mil e 60 reais de dívida. Muito bem. Agora eu vou calcular com os 3%. 2 mil e 60 vezes 0.03 já dá 61,80. Que também não vai ser pago. Não vou amortizar nada e aí lá eu vou pra 2 mil e 21,80. Muito bem. Aí a partir de agora eu vou pagar a dívida, né? Amortizar. Então, como é o saque, vão ser 8 prestações. Então eu pego esse valor, 2 mil, 121,80, dividido por 8. Então 2 mil, 121,80, dividido por 8. Deu 265,23. Que vai ser o valor da amortização. 265,23. Já posso colocar aqui. Até o final. E aí, vamos lá. 2.121,80 menos 265,23 igual. 1.856,57. Esse vai igual agora a menos 265,23. 1.591,34. 1.326,11. 1.060,88,795,530,42,265,19 e 0. Então aqui vamos por 19, porque o último é pra equilibrar, né? Porque houve um arredondamento lá em cima. Beleza. Então, já montamos aqui a amortização, o saldo foi indo até zerar. Agora a gente tem que ir calculando o juro pra saber os valores das prestações. Então você pega lá. 2.121,80 vezes 3%, 63,65. E aí, soma com a amortização, mais 265,23,328,88. Tá? Muito bem. Então, para o próximo mês, em cima de 1.856,57, nós vamos ter um juro de 55,70. 3%. Somou, a prestação agora vai ser de 320,93. Amortização mais juros. Agora o juro aqui, em cima do saldo anterior, então 3%. De 1.591,34 vai dar 47,74. Agora eu somo a amortização mais o juro, prestação 312,97. Agora o juro em cima de 1.326,11, que vai dar 39,78. É os 3%. Somando aqui a amortização mais os juros, vão ter 305,01. Beleza? Agora o juro em 1.688, vamos ter aqui 31,83. Prestação 297,06. Agora o juro em 5,795 vai dar 23,87. Prestação 287, prestação 289,10. O juro agora em cima de 530, vai dar 15,91. Prestação 281,14. E finalmente o juro aqui vai dar 7,96 em cima disso. Prestação de 273,15. Tudo bem. Amortizei 2.121,80. Somando aqui, eu paguei no final um total de 286,44 de juros. Lembrando que esses dois aqui foram incorporados lá. Tá bom? E isso dando um total de 2.408,24. Então, tá aí o saque com carência e capitalização dos juros. Tchau, tchau. Obrigado.